Música Deixa eu passar Música Música Bota a velha, bota a velha Aqui na boia É nóis, é nóis Tá show de porra da regra Vai Vai E aí, mano Vai do lado 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 Bora, moleque Vamos Vai Vai É Já já foi Aqui é a banda da alegria Aqui não se bloqueia Estou com o top da unha Bora, moleque Vira a festa aí Vira a festa aí Esperança É a última que não vai Ai, bora, bora Sim Deixa o chinelo de mão, mulher Raca de mano Vai, Maranhão Vai, Maranhão Vai, vai Ele tá já Bora Vai Bora Vai, Maranhão Bora, Maranhão Para fazer a poeira subir E aí, galera, dá essa boquinha também Vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos Ai Pode ser, pode ser, mole Pode trazer uma aqui que eu tô Bora, meu parceiro, Maranhão Bora, meu raqueiro Fazenda Bom assunto com a live Tamo junto Vai Arena show Bora, Maranhão Bora, Maranhão Bora, Maranhão Bora, Maranhão Caras de parçalha com nós Boa Um abraço com a nossa galera aí do YouTube Juntas, Juntas, Juntas e Saúde e Vídeo Registrando tudo pra galera Vamos набora Vambora Vamos lá Vamos embora Vam embora Vamos lá Aí, Juntas Ai, Juntas Essa é a Areia da Chave! Banda-me, Paulinho, chão! Fiz, fazendo a Areia, cipó, vai lá! E, não, eu sou isso por meio Voando! E, eu sou a Aracata. Voando! E, valeu! E, eu sou a Guiê, Paulinho, chão! Vai! E, eu sou o Gui e te chamei E, eu sou o Gui e te chamei E, eu sou o Gui e te chamei E, eu sou a Paracata. Bora, Brasil! A Areia da Chave, Paulinho! Ei, eu sou a Paracata! Vai! Boa! 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 E nos queridos anunos e os piracanhas Maravilha! Maravilha! E a galera do banco, ay, tamo junto é misturado Adriana da Cobalha! A de um gabinão amarela, a de um babinão amarela Se chamar a casa, eu deixo pra mim na senhora Bora, Silvana, Silvana Tamo junto, amigo, aí Eu sou bonito, só Olha aí Ah, eu sou mais, eu sou mais Aqui a textura tá no palco Fazendo pressionações, brigando pelo convite Vai bater demais, né? É o que mandaria a polícia militar, né? É agora, Silvana Eff tão fácil, né? Ha-ha-ha, eee? Boa, Play bit Fazendo pressione 네, coxa Indec Fix Estou prestá-la Exponc date Olha aí Tchau, tchau.